Música A senhora Corcorre está chorando Música 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 agora eu não preciso chorar bebê porque nós vamos com a mamãe Parabéns você comou Gugu Ei, vou cobrar esses brinquedinhos para você, ó A mamãe vai colocar de roupa cá, espera aí Hum, que cheirinho ruim, eu acho que eu vou com vocês Vamos lá, meu amor Prontinho Júlia, agora eu vou passar o perfume e pentear Vamos pôr o seu lacinho, agora eu vou passear, agora eu vou passear Olha, eu acho que eu vou passar o seu lacinho Ai 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa foi a nossa rotina de manhã. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Vamos lá. 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 Vamos lá.